Olá, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar uma atualização do nosso Filodendro Pink Princess Nós fizemos um vídeo há mais ou menos uns dois anos onde a gente tinha esse Filodendro aqui bem pequenininho vou deixar o card aqui pra você ver depois e eu falei no vídeo que eu faria as mudas somente quando eles estivessem grandes e esse momento chegou é uma planta muito linda da família das Aráceas é na verdade uma variedade do Filodendro Urubescense que nós também temos aqui, já temos vídeo dele também e ele é originário de florestas tropicais, inclusive aqui da América do Sul as folhas são verdes e tem partes rosas, coisa mais linda do mundo por isso que ele é tão apreciado, olha aqui ó é uma planta muito bonita, ela começa com a sua coloração mais escurinha depois ela vai ficando verde, como outros Filodendros também e essa parte rosa não fica escura porque ela não tem clorofila então é o que realmente torna ela mais bonita e mais diferente é uma variegação, então é uma variedade do Filodendro Urubescense importante dizer que ela é tóxica para animais e obviamente para humanos também então se você tiver um gatinho, cachorrinho que gosta de mexer nas suas plantas é melhor que deixe bem alto ou coloque alguma coisa pra que ele não possa chegar lá não vai matar o seu filhotinho, mas pode causar uma certa, daqui a pouco uma constipação, vômito e é melhor a gente prevenir ela gosta de muita luz, mas não gosta de sol pleno então o sol pleno pode queimar as folhas é uma planta que vai nos dizer quando está precisando de água ela fica muito murchinha quando está faltando água a gente coloca água e logo ela fica bem o substrato é um substrato rico em matéria orgânica e drenável como todas as outras araças e ela gosta de NPK orgânico, que é o nosso NPK que daqui a uns dias eu vou fazer uma atualização de uma vez por mês ela também não gosta de água com cloro então se você não tiver um poço artesiano e usar a água da torneira é bom deixar a água, colocar dentro de um balde deixar de um dia pro outro pra poder aguar essa planta porque o cloro pode causar certos problemas ela pode ficar um pouco mais debilitada mas não é algo que vai matar a sua planta se você não tiver outra opção é uma planta que não gosta de vaso de barro pode ver que os nossos aqui são todos de plástico porque o vaso de barro absorve a água e como ela é uma planta que gosta um pouco mais de umidade de florestas úmidas se ficar um substrato muito seco ela não vai gostar não gosta tanto de encharcamento quanto de substrato seco então agora nós vamos falar sobre como fazer mudas dessa linda planta olha que coisa mais linda que ela ficou aquele filhotinho que eu mostrei pra você há dois anos atrás já virou um adulto, já está cheio de novas mudas aqui e eu vou mostrar pra você como a gente faz pra separar essas mudas na verdade é uma planta só e eu posso retirar várias mudas cada um desses aqui, cada vez que você vê que tem essa raiz essa raiz de fixação filodendros geralmente são plantas que sobem, que gostam de se fixar a árvores e como ela é o filodendro ela não foge a isso então eu posso fazer várias mudas eu já tenho dois vasos aqui, vou te mostrar já estão molhados o substrato já está bastante drenado o substrato especial preparado pelo meu maridão a Luísa que está filmando esse vídeo por sinal e eu vou fazer duas mudas eu vou fazer uma muda desse aqui e vou fazer uma muda desse aqui que já tem duas mudas e aí eu vou mostrar como é que a gente faz já peguei a minha canela em pó que é importante pra que a muda não tenha fungos não fique com problemas e aqui ó, eu vou cortar essa região aqui uma coisa interessante a faca deve ser limpa limpei bastante a minha faca se você estiver fazendo outras coisas no seu jardim limpe antes de usar bactéria nessa planta porque pode ter alguma bactéria algum fungo de outra planta foi isso que eu fiz agora e aqui tá vendo que tem uma raiz tem vários nós aqui eu vou pegar com um, dois, três, quatro contanto com esse aqui são quatro nós e aqui em vez de eu cortar embaixo eu vou cortar em cima da folha por quê? pra ela ficar mais bonita ó, aí o que vai acontecer? olha que coisa mais linda que ela é por dentro ela é rosa por dentro também é maravilhosa então aqui eu vou colocar ela na canela em pó vou deixar um pouquinho pra fazer daqui a pouco daqui a pouco a muda e eu vou pegar não sei se você pegou essa ou pegou essa aqui o que que tu acha Luiz? pega aquela ali essa? tá bom vou pegar essa aqui daria pra fazer uma muda aqui também ó não, faz da outra tá, vou fazer dessa aqui eu não vou tirar toda da terra porque ela vai rebrotar então eu vou tirar essa região aqui ó isso aqui vai rebrotar também tá vendo que ela tá cheia de raízes ó já estava pegando na no solo então essa folha como ela se debilitou eu vou tirar vou colocar na canela ó tá vendo? ó botei na canela olha que coisa mais linda essa muda aqui ó então se você tem uma floricultura e tiver bastante espaço e bastante paciência você pode esperar a sua planta ficar grande pra que ela tenha essas mudas deixa eu só te dizer mais uma coisa assim que a gente fizer a muda a gente tem que colocar a canela também na parte onde ficou ó por quê? porque isso aqui é um corte e esse corte pode acabar trazendo a possibilidade de vir bactérias e fungos ali então a gente tem que proteger essa aqui já deu uma secada com a canela e agora eu vou colocar aqui ó posso colocar um tutor já molhei o meu substrato ó vou deixar ela ó vou deixar ela assim ó até posso deixar ela mais virada ainda ó assim deixa eu só aqui ó e aí depois eu vou colocar um tutor e ela vai subir então agora ela tá viradinha porque ela tava ali querendo ela tava virada né porque ela queria a luz e agora eu vou deixar assim pra que ela possa se recuperar numa boa essa aqui vai ficar um pouquinho mais bonita porque ela já estava na posição correta ó não é que seja que aquela ali seja incorreta mas essa aqui olha que coisa mais linda ó essa aqui já tá pronta pra vender quem tem uma floricultura quem quer dar de presente agora né no final do ano quer dar um presente pra seu amigo sua amiga e tem uma linda planta pode fazer olha que coisa mais linda ficou bem certinha essa aqui também ficaria ó se eu cortasse aqui ela também ficaria linda porque ela tem essa possibilidade aqui ela não ficou tão bonita porque ela ficou meio enviesada mas não quer dizer que daqui a pouco ela não vai ficar linda e maravilhosa essas aqui são as duas mudas poderia fazer mais só pra você entender aqui aqui eu posso fazer mais uma muda eu corto aqui poderia fazer mais uma muda aqui cortando aqui e aqui poderia também fazer mais uma muda então essas pequenas já são filhas dessa aqui e essa aqui é aquela que eu mostrei há dois anos atrás então demora um pouquinho pra ela ficar tão grandona mas ela fica dá muitas mudas e você fica feliz da vida essa é uma planta que gosta de muito carinho como todas as outras plantas então você pode conversar com ela no momento que você estiver fazendo a muda explicar pra ela que não vai acontecer nada que ela não vai ficar triste que vai dar tudo certo espero que você tenha gostado desse vídeo compartilhe com seus amigos se inscreva no nosso canal vai lá e coloca algum comentário se você conhece essa linda planta se você já sabia como fazer as mudas que eu vou adorar responder todas um grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau